Está começando agora o IPO Cash, o podcast do IPO Brasil. De maneira direta, eu acho que a minha contribuição é nenhuma, desse nível de transformação. Eu sabia que você ia responder isso. É zero. Não, mas é. Mas ela é. Ela é. Eu não tenho dúvida, tá? Onde é que eu acho que eu tenho algum tipo de contribuição e ela é bem marginal e indireta? É em ter trabalhado no desenvolvimento de uma estrutura empresarial jurídica em que ela, pela sua horizontalidade, pela sua transparência, ela ajuda a fomentar pelo esforço de todos que estão lá no desenvolvimento de pessoas talentosas. Então, assim, eu vejo pessoas com quem eu trabalhei, que eu trabalho até hoje, pessoas de um talento intelectual jurídico gigantesco. Essas pessoas que escrevem livros, que alteram jurisprudência, que têm coragem para inovar com teses, para influenciar tribunais, e não só tribunais, contratos e tudo mais, na mecânica do dia a dia do direito, essas pessoas, elas certamente fazem isso que tu disseste, tá? Eu, não. Mas, indiretamente, eu tenho uma parcela de contribuição, para não ser assim excessivamente humilde, eu tenho uma parcela de contribuição em tentar criar um ambiente propício para que cérebros talentosos se desenvolvessem. E um outro tipo de contribuição, menos nobre, mas muito importante, aí bem de mercado, eu acho que quando a gente faz essa mudança lá em 97 e leva uma cultura empresarial de escritório de advocacia para o mercado gaúcho, eu acho que a gente inova no mercado. Isso ninguém para para pensar, eu nunca li nem ouvi em lugar nenhum. E nunca disse, é a primeira vez também que eu estou dizendo, eu acho que aquele momento que a gente faz aquele movimento, a gente muda o mercado jurídico. A gente cria um outro tipo de oferta de serviço jurídico, em termos de sofisticação, de organização, de amplitude. Sai daquela coisa do escritório familiar, cada escritório só faz uma área, super, super ultra boutique. Não, isso eu não faço, então tem que ter outro, falando. A gente começa a oferecer uma plataforma mais ampla, mais completa. Em São Paulo, isso já havia, óbvio. Em Rio, isso já acontecia, sem dúvida. Mas na região sul do Brasil, acho que não. Está pegando Paraná para baixo. Então, acho que esse foi um movimento, e não foi pensado nada disso, mas foi um movimento, olhando de novo, de trás para frente, muito inovador. Então, se esse movimento contribui para a transformação, eu acho que eu tenho aí uma parcela de ajuda, tá? Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.